Boa tarde, tudo bom com vocês? Bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas vamos tentar aqui fazer essa xícara aqui azul, né, a pedido de umas amigas. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu creio que vai dar certo. Olha aqui, aqui tem uma pétala aqui, ó, e ela tá aqui dentro, ó. Vendo? Se não acaba cobrindo ela de tinta, e aí a gente não vê, né, gente? Aqui é outra, tá vendo? Olha, as tintas são azul hortência, azul marinho, azul cobalto e azul cálter, tá bom? E um pouquinho de branco pra dar a luz. Já fiz a asinha, já fiz aqui o pires. Esse pires, mas tá parecendo uma bacinha, né? Então, vamos lá. Com o nosso azul hortência, vamos dar uma luz aqui no meio com essa broxinha aqui, ou pituar, tá bom? Eu gosto muito, porque ajuda bastante a gente aqui no nosso trabalho. Você já traz um pouquinho aqui. Vem fazendo essas curvinhas, tá? Não esquece, pessoal, não esquece. Dá aquelas reboladinhas, tá? No pincel, tá? Ó, movimentos, ó. Tá bom? Então, é esses movimentos, tipo você tá fazendo umas rodinhas, ó. Aí você vai fazendo esses movimentos. E vai jogando. Vamos jogar um pouquinho do nosso cálter, hein? Aqui, ó. Aqui no meio. Aqui no meio. Um pouquinho do cálter. Já joga pra cima do azul, do azul hortência, né? Que é esse azul clarinho. Você já joga aqui pra cima. Aqui do mesmo jeito. Já joga aqui, ó. Vamos fazendo uma mescla nessa louça, né? Essa porcelana. Vai... Tá vendo? Não deixe divisão no trabalho. Bora aqui com o nosso azul. Cobalto. Bem aqui, já. Na voltinha aqui da nossa rosa. Bem aqui. Porque é uma xícara com rosa, né? E já vai mesclando, tá? Nada de esquecer de dar uma mescada. Não precisa apertar o pincel. Não precisa, tá bom? Já, já nós vamos usar o nosso pincel mais pequeno, né? Pra ir ajudando aqui. Lógico. Aqui um pouquinho. E vai descendo, fazendo as curvinhas, trazendo pra cima do nosso azulzinho claro, que é o azul. Hortência. Aqui. Tem cantinho que não dá, lógico. Vai ser no pincel mesmo, tá? Aqui eu gosto de fazer com esse pituar, porque ele é rápido, tá, gente? Com o pituar é super rápido. Não vai dar pra fazer ele todo, tá, pessoal? Não vai dar de jeito nenhum. Aqui nós já vamos entrar com o nosso azul marinho. Bem aqui, ó, na sombra, bem na profundidade, dividindo aqui. A nossa... Rosinha aqui, ó. Da xícara. É lógico, né? Ela vai ficar por cima. Então, por baixo vai sombrar. Olha aqui. Ela estando por cima, por baixo vai a sombra. Vai colocando, já vai mescrando, tá? Vai colocando e já vai desmanchando uma tinta dentro da outra, pra não ficar divisão, manchas no seu trabalho. Aqui desse lado, vamos colocar o nosso azul cobalto aqui, ó. Já vai descendo, fazendo a curvinha, levando a tinta para dentro. Leve, tá? As mãozinhas, leve, leve, leve. Não pese na sua mão, não precisa. A tinta está úmida, tá facinho de você mesclar, misturar, tá bom? Tá muito fácil. Então, vamos aqui, continuar aqui. Olha. Tá bom? Se sair barulho aí, desculpa, tá? Porque a criançada tá uma benção. E ainda tem que fazer lição, hein? Sou eu que ensino, gente. Sou eu, sou eu. É os gêmeos que eu ajudo a cuidar, gente. É os gêmeos. Ah, pra quem não sabe, eu tenho um filho aí problemático. E ele não perdeu as crianças porque eu entrei pra ajudar. Não olho totalmente, não, gente. Mas matéria de escola, tudo eu tenho que ver, tudo. Médico, tudo eu tenho que ver. A mãe vai, sabe? Leva no médico. Mas o meu filho, só Jesus pra dar vitória. É alcoólatra, pessoal. É alcoólatra. E já foi tudo que vocês pensarem. Mindigo, já foi tudo, 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 tudo. Sendo que a irmã Socorro também não tem prova. Tem, tem bastante. Mas Jesus é bom, tá bom? É maravilhoso. Bíblia diz que quem tem promessa de Deus descansa. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o azul marinho, tá? Mas por causa do nosso clareador, tá vendo que tom que ele vai formando aqui? Não tá aquela coisa escura demais. Porque ele seria pra, né? Pra dar um tom bem escuro. Tá ok, pessoal? É isso aqui que eu vim a mostrar para vocês, ó. Pega a sua broxinha e mescla bem. E aqui eu vou terminando esse cabalinho aqui pra vocês. Quando ele secar, eu vou vir com branquinho. Porque se eu colocar agora, não vai dar certo. O branquinho vai sumir. Meu pincel aqui tá molhado. Meu pituá tá molhado. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui tá mais... Aqui tá sequinho. Esse aqui tá parecendo os cabelos da dona aqui. Todos esparramados. Ó. Pouquinho de tinta. Você vai vir fazer isso aqui, ó. Pouquinho de luz. Esse aqui tá seco, tá? Ó. Tá vendo, gente? Gente, que Deus abençoe vocês. Gente, não esquece de deixar meu joinha. De compartilhar. De me ajudar aí. Que o negócio tá estreio. Não só pra mim, não. Pra todos nós, tá bom? Todos nós. Sempre vindo no sentido da curvinha. Tá entendendo? Uma curvinha. Que Deus abençoe. Aqui, se eu colocar o branco... Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu colocar o branco, ele vai sumir. Tá vendo? Porque tá molhado. Então, ele só vai o quê? Clarear mais. Mesclar mais junto com o azulzinho que eu coloquei. Vai tonalizar um azul bem clarinho, tipo um azul bebê. E não é isso que eu quero. Né? Tá ok? Que Deus abençoe. Que o Senhor guarde a vida de todos aí. E vamos em frente. Eu vou fazer essa rosa. Essa rosa que é vermelha. Que a dona desse risco é a xícara azul. E a rosa vermelha. Tá bom? E o bico aqui do paninho, ela quer vermelho também. Então, o gosto do cliente, a gente tem que obedecer. Vamos dar um pouquinho de azul aqui. Desse azul. Dar um pouquinho aqui. Esparrama ele. Some com ele daqui pra ele não ficar as manchas. Some com ele. Não pode deixar ele manchado. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Nunca deixe ninguém apagar seus sonhos. Destrui ele, tá? Você consegue. Você é capaz. Você é homem e mulher de Deus. Você é um ser maravilhoso que Deus criou. Tá bom? Então, nunca diga que você não vai conseguir. Aqui é o azul bebê. Não. Já tô falando azul bebê. Azul hortência. Tá bom? Nunca diga não consegue. Não consigo. Consegue sim. Cristo Jesus. Podemos todas as coisas. Fica com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. E vamos em frente que Jesus é bom.